Música Uma mulher procurou aqui a delegacia regional de polícia civil Após ser vítima de um golpe no centro da cidade de Bacabal Ela foi sacar o seu benefício do Bolsa Família E ao sair do banco um homem e uma mulher acabou aí lesando a mesma Levando ela até uma loja dizendo que ela teria que receber aí uma bonificação Pelo cartão que ela teria encontrado no chão de armadilha dos criminosos E ela acabou acreditando e entregou aí a sua bolsa com o seu celular e o dinheiro Para os criminosos ao entrar nesta loja E quando ela saiu da loja os criminosos já tinham ido embora Levando sua bolsa, seu celular e o dinheiro do Bolsa Família Ela procurou aqui a delegacia regional de polícia civil Para registrar um boletim de ocorrência E conversou com a gente a respeito da situação Ela não quer se identificar Mas conversa com a gente a respeito do golpe que ela acabou sofrendo E também da sua situação Com a sua amiga, sua mãe Eu disse, não é minha mãe não Não é minha mãe não Ela disse, não é sua mãe Eu disse, não Bom, então vai que eu tomo de conta dessas coisas Aí ele disse assim Que eu tomo de conta dessas coisas que estão em boas mãos Não se preocupe não que estão em boas mãos Aí eu fui, quando eu cheguei lá Eu disse, não, eu não vou acertar onde ele mandou eu ir Eu voltei para me entrar, ver se via ele, para ele ir lá comigo Quando eu voltei não achei nem ele nem a mulher Aí quando eu vim, aí eu vim Aí eu fico, estava lá procurando ele Um e outro se tinham visto ele Ninguém tinha dado notícia Até que o moço que foi, acabou de ser preso Apareceu, me ajudou Aí conseguimos as imagens na câmera Aí puxou ele entrando no carro com a mulher E tinham sacado quanto? Era mil reais e o meu documento todinho Mil reais era de algum benefício? Era o meu Bolsa Família Você veio lá do município de Lago Verde Para tirar o dinheiro, para ajudar em casa E aconteceu essa situação? Foi É um golpe Estava doendo aí a moça que estava lá com ele A senhora Disse, ô fia, pois eu vou Que é bom que eu entero o dinheiro do meu boleto Ela ficou tipo me insistindo Aí eu fui com ela Quando eu volto Aí fomos, não, aí aconteceu Quando chegou na loja eles fizeram esse sistema Pediu para você entrar, deixar a sua bolsa Foi, que lá não entrava com bolsa Não entrava Aí foi o momento que você deixou a bolsa Quando você saiu, já tinha ido embora Nenhum, dois, dois Aí pela... Como é que você vê essa situação toda agora? Esse dinheiro era importante, né? Fazer as contas de casa, comida, né? É E agora? Complicada Triste, complicada Ela estava me relatando aqui Que não tenho dinheiro nem para voltar para casa Então a bolsa, vocês levaram com bolsa? Levaram com documento, com tudo Tinha deixado pelo menos o documento E o ponto crucial também aqui dessa história Dessa moça que acabou caindo nesse golpe É que um cidadão, um trabalhador Foi ajudar ela, né? Deu a carona para ela até aqui na delegacia E quando chegou aqui, foi constatado aqui na delegacia Que ele estava numa moto que é produto de furto E aí já foi um outro problema Está aqui a situação dessa jovem Agora está querendo pelo menos voltar para casa, não é isso? É isso